O Senhor quer te dar profundidade, o Senhor fala tão forte, confirmando, sobre a oração inicial de hoje. Tantas vezes você diz, mas eu já sofro tanto, e o Senhor está falando, um sofrimento que não gera transformação nenhuma. Um sofrimento que o encardido colocou na sua vida e você recebeu. As relações completamente desestruturadas, um ciúme, uma angústia, um sentimento de perseguição, de vazio, a imaginação que a louca da casa vai tomando de conta. E você não consegue se relacionar em paz. Tudo isso misturado. E isso vai afetando não só o teu coração, que é o primeiro lugar, por isso que é o lugar de transformação, como vai afetando todas as áreas da tua vida. O Senhor diz, receba a promessa nessa quaresma. Chegou a hora de violentar-se. Se violentar é exatamente aceitar que tem mudanças que só vão acontecer e vitórias que só serão alcançadas quando você tomar a decisão de dizer, eu não aceito mais esse convite e ponto. Eu começo o jejum e essa comida eu não vou comer, ponto. Eu não vou mais murmurar, ponto. Porque quando você determina, Deus ele entra em ação na sua vida. Determinada determinação nos ensina Santa Teresa d'Ávila. Deus só faz o impossível, o possível ele vem nos capacitar para fazer. Então se violentar é você querer falar, você querer revidar. Você dizer, mas eu tenho razão, mas eu prefiro ter razão ou ser feliz. E no meio decidir silenciar, eu não vou revidar. Eu não vou falar. É você, no momento de decisão, eu vou. É só uma vez e depois eu não vou mais para esse encontro. Não vou. Isso vai destruir a minha vida. Isso vai me tirar da graça de Deus. Não, mas foi ela que veio e falou comigo no WhatsApp. Eu estou só comunicando, isso é fofoca. Eu não vou mais. A minha penitência nessa quaresma é fofocar. Eu não vou mais fofocar. Eu não vou mais me deixar cair pelo inimigo que vem tripudiando na minha vida e dizendo, você não vale nada, porque você tem fofocado da vida do outro. E a tua postura com o outro revela exatamente quem tu és. E se você falou mal da vida do outro, você também vai falar mal da vida do teu amigo e o teu amigo se afasta. Pessoas boas de verdade vão sendo retiradas da tua vida, porque você não tem conseguido guardar a sua língua dentro da boca. Porque o inimigo tem feito armadilhas para você cair. Chegou a hora de parar. Ele já fez de tudo para você não estar aqui. E vai continuar fazendo de tudo para você não perseverar e continuar. Porque ele não quer você ouvindo isso. Só o Senhor é capaz de tirar da tua vida quem não presta e colocar quem presta. Mas é necessário que você abra o espaço para o Senhor realizar. O Senhor não é mal educado. Ele não arromba a porta do coração e entra como tantas vezes a gente quer. Vai lá Senhor e faz a tua obra. Ele só entra se nós abrirmos a porta do nosso coração. Ele só entra se nós dissermos, vem Senhor e faz morada. Enquanto não, ele não entra porque ele nos deu o livre-arbítrio para decidir até se a gente quer ele ou se a gente não quer. Que dirá o livre-arbítrio de decidir? Eu não peco mais. Eu não vejo mais pornografia. Eu não aceito mais esses sites que soltam esse pop-up. E que me levam aí para outra página, outra página, outra página. E trair a mim mesmo diante de Deus. E trair minha família, minha esposa, minha filha e meus filhos. Não. Chega. Basta. Quaresma é este tempo. Do mesmo jeito que Jesus sofreu tudo o que sofreu. Para que hoje nós tivéssemos a liberdade de decidir. Profundidade. Deus não vai fazer o que nós temos que fazer. Deus só vai fazer aquilo que é impossível. Mas o que é possível somos nós. Exército de Deus que vamos fazer. Somos nós. Ungidos pelo Espírito Santo. Porque Ele nos chama. Ele não nos perde. Tantas vezes. E tem muita gente passando por isso agora. O Senhor permite. Ele não quer. Se existe a pessoa mais interessada na nossa felicidade é o próprio Deus. Por isso enviou seu Filho único para morrer por nós. Se não, não teria feito isso. Mas tantas pessoas têm vivido uma luta excomunal. E o Senhor tem permitido esta luta. Esta tribulação. Esta rivalidade. Esta enfermidade. Porque Ele não quer nos perder. Porque Ele sabe que assim como eu já fui um dia. Tão tarde e lenta. Que só poderia voltar a Deus. Pela dor. Ele permitiu que eu sofresse para voltar para Ele. Porque Ele não queria nos perder. Porque Ele sabe que se esperar tantos de nós voltarmos pelo amor. A gente não volta. Esperarmos tantos de nós irmos até a igreja. Irmos a Santa Missa. Para que? Só para agradecer Senhor. Quantos de nós não faz? Estamos no grupo. Na presença dEle. Diante do Senhor. Só para agradecer. Hoje eu vim aqui Senhor. Só para te louvar. Te bem dizer. Te agradecer. Por tudo que Tu és na minha vida. Tantos de nós não fazemos. Isso é verdade. E a verdade precisa impactar a nossa vida. Quando a verdade não impacta a nossa vida. É mentira disfarçada de verdade. E não liberta. Porque só a verdade liberta. É por isso que agora. Você está escrevendo. Estou toda arrepiada. Uau. Meu Deus. Quanta verdade. Eita Deus fiel. É porque isso é o que vem de Deus. É a verdade que nos liberta. Fora a concupiscência. Fora a mentira. Fora a situação de pecado. Porque quando a gente não muda. A nossa casa não muda. Não adianta. Quando a nossa postura não é postura verdadeiramente. De uma mulher convertida. Que pode até cair. Mas o Senhor nos levanta e nos põe de pé. O nosso marido não vê testemunho em nós. Logo ele não vê necessidade de mudar. Quando o marido não muda. O seu filho e a sua filha não vê testemunho nele. Logo ele pensa que pode viver de libertinagem. Logo ele pensa que o mundo ó. Eu aplaudo. O mundo é sobre mim. E eu vivo exatamente no que o mundo prega. Mentira. Chegou a hora da virada. Chegou a hora da mudança. Nós só faremos esse retiro quaresmal. Ungidos como o Senhor. Vem nos ungir e nos capacitar. E ao final desses quarenta dias. Sairemos completamente transformados. Se nós tomarmos posse dessa vida.